E por aqui continua a mesma coisa Zona sua, sabotagem, zona louca Tanto perdido na Roma ou no Taboão Fazendo entrega com uma moto de leilão Pai de família vê o mundo diferente Arriscando a vida pra ver o filho sorridente E desde cedo ensinando a não ser dócil Sinceridade demais incomoda o próximo Sabem que nós não pode errar É o mesmo que pular no meio do mar e não se afogar Fazer o possível pra chegar Que a vista é diferente do décimo quinto andar Tem toda briga, se resolve com abraço Tem todo pai, filho tem um bom laço Nenhum desculpa, mãe vai sem vão Se escorre, foi feito de coração Ainda é tempo pra virar o jogo Ainda é tempo Enquanto a marcha não tocar E o som raiar Ainda é tempo Ainda é tempo pra virar o jogo Ainda é tempo Não existe amor em São Paulo Enquanto a Cracolândia for só um detalhe Enquanto tiver um lixo essa sociedade Não tem cultura e tem baile É a realidade Pro viciado não existe o amanhã Por vinte conto tá vendendo um celular de maçã E a consequência disso tudo é que tudo deu errado Um plano executado que foi mal planejado Acabou a brisa Não dá pra julgar a vida do irmão Parece eu Tão tudo fedendo a depressão Meu Deus que isso, meu Deus que isso Pastor safado Vendendo sonho pra quem tá fudido Enquanto isso Vários castiga no cachimbo É o ponto de fuga Que a sociedade pôs na rua E essa bala não é perdida Você tá ligado Revolver não foi feito pra tirar pro alto Ainda é tempo Pra virar o jogo Ainda é tempo Enquanto a marcha não tocar E o sol raiar Ainda é tempo Ainda é tempo pra virar o jogo Ainda é tempo Enquanto a marcha não tocar E o som raiar Ainda é tempo Ainda é tempo